Vamos falar do Ethereum? Já estamos falando de DeFi? Vamos falar do Ethereum também. Cara, vocês não vão acreditar. Eu não sei nem como apresentar isso direito, mas tá bom. Vamos começar do início. A gente sabe que o Ethereum passou para staking através do merge. A gente sabe também, a gente acompanhou os números, que os stakings do Ethereum, eles foram feitos muitos stakings em pouquíssimas plataformas. Então, se as plataformas se juntarem, elas podem vir a ter muita força dentro do protocolo do Ethereum. Força no sentido de controlar o consenso no Ethereum. No sentido de controlar o consenso. E nessa história de controlar o consenso, como que você controla o consenso no Ethereum? No Bitcoin, para você controlar o consenso por causa do Proof of Work, você precisa impor poder computacional superior a 50% da rede, né? E aí, com isso, você pode controlar o consenso no Bitcoin. A diferença é que para isso acontecer, para você colocar hoje um poder computacional de 50%, ou você começa do zero. E aí, se você começar do zero, você tem que importar máquinas. A gente sabe que tem fila de espera. Você tem que conseguir galpões, acordos com países, fornecimento de rede elétrica, energia e tal. É um processo de anos. Não é do dia para a noite que você monta uma mineradora, né? Ou você vai tentar persuadir a mais de 50% da rede do Bitcoin a fazer um conluio para controlar o consenso. Só que nessa de controlar o consenso, eles podem quebrar a rede. E aí, se quebrar a rede, não é do interesse de ninguém, né? Ouça, porque no Bitcoin, você não fica só censurando... Quer dizer, aliás, no Bitcoin, você poderia só censurar algumas coisas. Você não pode, por exemplo, alterar ou tirar muitos valores das pessoas. Coisa que no Ethereum, através do MEV, você faz. Porque o MEV, que é o Manipulated Extractable Value, né? Você extrai valor pela manipulação das transações. Então, você coloca uma transação sua e não coloca a do outro. Você faz um ataque de sanduíche, onde você... Você sabe que o cara está comprando muito token no DeFi. Vai o MEV e coloca uma transação antes, comprando muito daquele token antes, para aumentar o valor do token. E aí, vende esse valor, esse token mais caro para a pessoa que está querendo comprar. E azar da pessoa, né? A pessoa recebe muito menos token pelo valor que ela está querendo comprar. Então, o MEV é uma manipulação que os validadores do Ethereum gostam de fazer. Porque é permitido. Inclusive, o processo se industrializou e hoje é feito em escala industrial, onde as empresas que praticam o MEV, elas compram espaço nos blocos dos validadores. Para fazer isso, e pagam, subornam os validadores, para receber uma quantia maior, porque eles já estão extraindo bastante através do MEV. Então, isso é o que acontece no Ethereum. Natoshi Sakamoto mandou lá no chat 51%. Então, na verdade, não é 51%. É mais que 50%. 50% mais 1, tá? Não é 50%. Normalmente, as pessoas falam 51% por, sei lá, por ser mais fácil de falar ataque de 51%. Mas é um ataque de maioria da rede. Você precisa de mais de 50%, tá? Não é exatamente 51%. 50% mais 1 já daria, tá? Para dar esse ataque. É isso, tá? Como o Elber colocou aí no chat. O correto, correto mesmo, é mais que 50%. E aí, o que aconteceu? No Ethereum, por causa do Proof of Stake, a gente acompanhou também que os ataques no Proof of Stake, então, imagina, no Bitcoin, precisa de poder computacional acima de 50% da rede, que é muito difícil de você conseguir. No Ethereum, a gente viu diversos tipos de ataques que podem ser feitos através do Staking. E alguns dos ataques, como, por exemplo, censurar transações, podem acontecer a partir de 1 terço da rede, mais que 33% das transações, tá? Então, no Staking, existem ataques que você promove com 50%, é mais que 50%, a maioria da rede, e existem ataques que já são possíveis, como ataques de censura de transações, a partir de 33% da rede. Aí, aí, os validadores do Ethereum fizeram uma reunião, fizeram uma reunião, aí não é meme, fizeram uma reunião. Nessa reunião, eles entraram em um acordo, eles viram que tem validadores do Ethereum que estão, é... que já possuem em Stake mais que 30%, que tá lá na casa dos 33%, do 1 terço da rede. E muitos outros poucos, são pouquíssimos validadores, assim, existem quantidades, o número de validadores em número absoluto é muito alto, mas quem tá fazendo a validação, na verdade, são pouquíssimas empresas. Então, as pessoas fazem Stake na empresa, e a empresa, que na verdade, pega os tokens das pessoas, e ela faz a validação no Ethereum. Então, são poucas empresas que fazem a validação de fato. Embora existam muitos validadores habilitados, esses validadores habilitados estão nas mãos de pouquíssimas empresas. Aí, os validadores do Ethereum, e o Ethereum em si, fizeram uma reunião e falaram, pô, gente, tá feia a coisa pro nosso lado. Uma ou duas empresas aí já pode tomar conta do consenso do Ethereum. Uma ou duas empresas, pô, é ruim, é ruim. Então, eles fizeram essa reunião e falaram, vamos fazer um acordo? A gente, a gente, não vai deixar passar de 22%. Acordo falado. Não, é um acordo através de um smart contract que vai obrigar os caras a seguirem esse acordo. Não, é um acordo de boca, é um acordo de confiança. Ó, eu não vou deixar passar de 22%, mas você também não vai deixar passar de 22%. Beleza? Beleza. Aí, entraram num acordo. Por que eles fizeram esse cálculo? Porque eles sabem que, a partir de 33%, na verdade, 66% da rede, é o que precisa, 66% da rede, é o que precisa pra que um bloco seja finalizado no blockchain. Então, vamos lá fazer as contas. 66% sobram quanto? 33%. Lembra que eu falei que, se mais que 33% quiser fazer alguma coisa na rede, ela pode começar a mudar alguma coisa, fazer um tipo de ataque, censura, o bloco não é finalizado, e coisas assim. Então, na rede do Ethereum, 66% é o número de validadores necessário pra que um bloco seja considerado finalizado na rede do Ethereum, que haja consenso sobre a finalização desse bloco. Então, se mais que 33% da rede controlar a rede e falar, não, acho que não, aquele bloco não entra. Já falamos sobre esses ataques, já falamos sobre todos os tipos de ataques que podem acontecer no Ethereum Staking, né? Então, beleza. Tá claro? 33% é um número chave, porque 66% é o número necessário pra finalizar um bloco na rede, tá? Beleza. Aí eles falaram, bom, se é 66% pra que um bloco seja finalizado na rede, vamos fechar entre a gente na camaradagem, na broderagem, que a gente não vai deixar chegar a 22%, cada um de nós. Por quê? Se não chega a 22%, você precisa de sempre, no máximo, no mínimo, quatro empresas. juntas pra que um bloco seja finalizado. Correto? Esse é o cálculo dos caras. Vocês estão acompanhando? Então, se são necessários 66% dos validadores anuindo com um determinado bloco, se eles colocam um máximo, é menor que 22%, não é 22%. se os validadores não deixarem chegar a 22% a quantidade de staking que eles têm na rede, você precisaria de quatro empresas validadoras para que um bloco seja considerado finalizado na rede. Porque você vai ter, com menos de 22%, três empresas, você vai ter 63%, 3%, não chega a 66%. Então, aí você precisa da quarta, certo? É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, se não chegar a 22%, você vai precisar de pelo menos quatro validadores diferentes. E no Ethereum, eles acreditam que quatro validadores são suficientes para provar. Nada que um churrasco. Porque antes no Bitcoin, você precisava fazer um churrasco com 12 pessoas. Na época que estava mais centralizado, mais concentrado na China, não centralizado, concentrado na China. Agora você precisa de mais gente, né? No Bitcoin, fazer um churrascão com mais gente. Então, no Ethereum hoje, se você chamar quatro grandes validadores para um churrasco, pode se definir, com quatro pessoas, quatro empresas, poderia se definir os caminhos do consenso no Ethereum. Beleza. Tá claro até aqui? Tá claro. Seria um mundo muito legal para o Ethereum. Quatro. Levando em consideração o tamanho do absurdo que é você só ter quatro validadores, tá? Levando em consideração esse absurdo. considerando que esse absurdo é aceitável, considerando que esse absurdo é absolutamente aceitável, você precisaria que todos os validadores do Ethereum aceitassem a norma, não é? É essa que é a ideia. Mas aí, o maior validador do Ethereum resolveu abrir uma, lá na sua DAO, resolveu abrir uma votação para a seguinte pergunta, né? Seguindo a discussão lá no fórum sobre governança, eu estou abrindo aqui os votos para a gente ver o que vai fazer daqui para frente, para tomar a decisão. Você acha que a Lido, que é o maior staking, a maior empresa de staking do Ethereum? A maior, a maior, a absoluta, tá? Vocês, ó comunidade que investe no token de governança LDO, ó, vocês, vocês acham que a gente deve diminuir a quantidade de staking da nossa plataforma e limitá-la para menos de 22%, não chegar a 22%. Sim ou não? Aí a própria comunidade votou e votou. Não! Não vai impor um alto limite na Lido. 99,81% dos detentores do token LDO votantes, aí na DAO da Lido, votaram que não, que a Lido não deve impor um alto limite de menos que 22%. Legal, né? Mas e aí? Por que será que eles fizeram isso? Bom, a Lido é a maior. Mas será que a Lido é grande o suficiente para determinar o consenso no Ethereum sozinha? Será que ela oferece algum risco para o Ethereum? Não sei, mas vamos descobrir? Vamos descobrir juntos? Primeiramente, a gente precisa saber quantos Ethers tem em stake total no Ethereum hoje, né? Total, total, total no Ethereum, temos 24.516.813 Ethers no Ethereum. Então vamos colocar, vamos fazer uma conta, vai, guarda aí o número. 24 milhões, abre uma calculadora aí, 24.516.813 Ethers no total estão em stake no Ethereum. Vamos ver quanto a Lido tem sozinha? Vamos ver quanto a Lido tem sozinha? A Lido, neste exato momento, possui no Ethereum um total de 8.531.292.528 Ethers no Ethereum. Façam a conta e dropem no chat, por favor. É só dividir esse 8.531.292.528. Divida isso pelo total de 24.516.813. Quem tá aí fazendo a boa, tá fazendo o cálculo? Tô pondo no chat aqui. Eu já sei qual a resposta. Eu já sei qual a resposta. Cadê? Ninguém? Pô, mano, ninguém. Vocês são bandas de vagabas, mano. Porra, velho. Tá bom, vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Tem que fazer, né? Porque se não, já viu. Se não, já viu. Tô fazendo. Tô fazendo. Cadê? Cadê? Dividido por isso aqui. Eu tô calculando todo sem calculadora, né? Pois é. É só dividir o 8 milhões lá e tanto pelos 24. O total, cara, é de 34%. O total é de 34 fucking porcentos. Eu acabei de falar pra vocês que qual é o limite pra que você consiga tomar o controle sobre o consenso do Ethereum e não deixar finalizar bloco. 33%. Alido sozinha. Que a gente já fez essa conta aqui várias vezes aqui na live, tá? Não é a primeira vez que a gente faz esse cálculo na live. A gente vem acompanhando isso há muito tempo. Eles estavam mantendo artificialmente em 32, 31. Artificialmente porque eles tinham mais Ethers na plataforma do que Ethers stakeados no Ethereum. E agora, os caras ainda votaram e falaram, não. O Ethereum é nosso. O Ethereum é nosso, né? Então assim, só pra vocês terem ideia. A lead do finance, sozinha, caso ela tenha interesse, somente no caso de interesse, ela já controla o suficiente de Ethers stakeados na rede do Ethereum. O suficiente pra ter o controle sobre o consenso e determinar se um bloco vai ser finalizado ou não na rede do Ethereum. Então o Ethereum, neste exato momento, está na dependência da boa vontade de uma única entidade. Lead do finance. Enquanto todos os outros estão tentando artificialmente criar limites, impor limites que não são mandatórios. É óbvio que no mundo da ganância onde esses caras vivem, um ou outro uma hora ou outra ia soltar. Porque ninguém quer limitar sua capacidade de lucro, não é? Não é assim que funciona, né? É como você pôr uma imposição, uma tabela de preços. Não é um absurdo o governo chegar e impor uma tabela de preços? Ninguém quer. Ninguém quer isso, né? Óbvio que também no mercado do Ethereum, dificilmente, por mais que as entidades poucas tenham a boa intenção, com todas as aspas possíveis e imagináveis, em se autopunir, colocando um limite, um alto limite de menos que 22% do total de tokens, Ethers, que eles podem staker, a Lido tocou o foda-se. Desculpa o termo. A Lido abriu a votação e os próprios, a própria galera da Lido votou e falou não. Não impõe limite nenhum. E aí você olha, neste exato momento, agora, da live, a gente fez o cálculo ao vivo, de tokens que a Lido tem sozinha, é suficiente para controlar o consenso na rede do Ethereum. Então, assim, depende da boa vontade dos caras. O Ethereum inteiro depende de confiar que a Lido não vai ser hackeada e que os caras têm uma boa vontade gigante. São todos bonzinhos. Por isso que a forma como o Bitcoin é construída é justamente para você não precisar confiar em ninguém da rede. Essa é a base da construção do Bitcoin. Ele é trustless. Você não precisa nem pedir permissão e você não precisa nem ter que confiar no próximo. A forma como ele é construído, você, se você rodar seu próprio nó, você tem todas as ferramentas para confiar naquilo que a rede está fazendo. Agora, neste momento no Ethereum, até a música de fundo, o DJ escolheu aí a dedo, né? O Ethereum, neste momento, está na dependência de uma única empresa. Parabéns aí para a sua conquista. Cara, isso é bizarro demais. Bizarro demais. Bom, saindo dos assuntos aleatórios aí do Ethereum, depois vocês podem clipar a live aí e mostrar para quem vocês quiserem. Falar, o Ethereum, super descentralizado, super, super. Olha quanta descentralização do Ethereum. Com o consenso na mão da Lido neste exato momento. E aí E aí E aí